olá pessoal seja bem-vindo mais um vídeo para o canal a gente vai continuar com o vídeo sobre controlador de temperatura quem está começando a assistir esse vídeo pela primeira vez entenda porque eu comecei com um outro tipo de programador eu comecei com o da coel que é aquele k48e então a gente fez umas apresentações apresentou o que é resistência esse tipo de resistência até simulou um pouquinho de programa porque não foi completo de programação eu fiz um vídeo somente só só de programação com ele para você entender o que é sete pontos que é absoluta de mínima absoluta de máxima sobre alarme essas coisas todas e acabou foi que quando eu fui fazer fazer um vídeo para o teste prático o peso veio a dar defeito né e a gente conseguiu um outro modelo né para não ficar parado no vídeo não ficar devendo a vocês né a gente conseguiu outro modelo quem assistiu o vídeo ano passado eu já comecei também a parametrizar eles esse atual né que é o nomezinho bem esquisito né fs chamber né esse modelo aqui ó 1804 fs 1804 então se você já tá gostando do assunto né hoje a gente vai apresentar o diagrama elétrico se der tempo eu falo um pouquinho de resistência de simbologia né e a gente vai partir para ligar a resistência tanto em 380 quanto em 220 né então se você gostou tá gostando já se inscreve deixa o like compartilha compartilha com seus amigos no instagram no whatsapp né é de que você viu um vídeo muito legal né do canal e silveira e que quer mostrar quer apresentar para você né então vamos aqui para o vídeo pessoal eu fiquei meio que devendo porque no vídeo passado eu a gente colocou os parâmetros do programador né aí eu fiz aqui esse aqui é o desenho de ligação né eu fiz fiz a apresentação e como é muito demorado a gente está apresentando os parâmetros para você entender que depois que você entende pega o modelo e atende entende como é que são feitos os parâmetros qual parâmetros você vai usar aí você pode fazer qualquer tipo de programa de temperatura que a linguagem é o mesmo eu acho que isso aí deve ser uma norma da iso né que eles têm o mesmo sistema característico né não foge muito não né não tem um estereço também tem outra vai ter a lágrima também tem a única coisa que vai mudar é só a linguagem deles né a simbologia e letras né mas o a dinâmica o processo tudo é igual né de um programador para outro né lógico que existe programadorzinho e facinho né de você trabalhar com ele que é o não é fazendo comercial não mas é aquele da inova né não tem apresentado uns controladores muito excelentes né controladores rotímetro muita coisa boa eu particularmente gosto muito do produto da inova né a única coisa que ele é muito legal que são um grandinho né então eu vou passar aqui para vocês ó o diagrama elétrico certo ó pessoal quem já assistiu meus vídeos sabe que eu sempre gosto de deixar em apresentado né então esse aqui é aquele desenho representativo do próprio programador né aí lá no manual dele né ele diz aqui ó ele diz aqui que 7 e 8 aqui ó é uma alimentação de 220 né certo e que aqui ó é esse 9 e 10 ó esse entre 9 e 12 e 10 e 12 é uma saída a relevo então tá saída assim aqui né é isso aqui é o processo certo e tá ligado lá no contactor como já pode entrar ali ó ó é como se tivesse assim ó certo o outro é um saída de alarme que eu fiz É uma voltazinha de alarme Eu já expliquei isso para vocês A gente fez o teste A voltazinha de alarme acendeu Depois apagou, a gente programou para 60 graus Então quem está assistindo pela primeira vez Está muito bacana o vídeo Com a volta, assista o outro vídeo Se você quiser terminar esse, assista Mas volte lá para o outro Para você entender Esse vídeo aqui Não atrapalha o outro Estou apresentando O diagrama elétrico Mas se você quiser assistir esse todo Depois assiste o outro, não vai atrapalhar não O de lá não vai depender desse nem desse do outro Só um coisa diferente Então aqui Eu faço assim pessoal Eu tenho um disjuntor aqui Para proteger Saúde com ele aqui Com alimentação E tenho esse botão que eu vou diretamente para o programador Que é esse camarada aqui Certo? Ele aqui Então Quando eu ligar ele O botão aqui Ele vai acender Ficar piscando Vai apresentar as nossas numerações Certo? Depois ele vem aqui Vem aqui Eu resolvi O que aconteceu Que eu tinha ligado esse E para cá E quando eu ligava aqui Aí Ele não esquentava E também quando eu queria Quando eu queria parar isso aqui Não dava certo Aí Isso aqui ficava ligado Aí eu queria colocar o parando aqui Não dava Então foi para o filho Botou um botão de emergência Só para tirar o aquecimento Mas o programador ficando aceso Aqui Aqui Eu já falei para vocês Em outros vídeos Sobre A identificação Dos contatos F FS 1804 É aqui F FS 1804 Está vindo aqui Estou colocando a identidade Para esse rapaz aqui Entendeu? Eu faço isso aqui nos esquemas elétricos Aqui Certo? Aí 9 E 12 Esse 12 aqui é o comum Né? Ele aqui Só que Aqui pessoal Só que Isso aqui é neutro E aqui é fase Eu tenho que fazer isso aqui Viu? Vou ter que mudar uma fase Para esse 12 aqui Porque ele internamente Já são ligados Com os outros Esqueci de falar Aí vou aqui Quando Vai estar aqui Meu É Meu PV ISV Né? Quando Meu Se meu PV É 30 30 graus Que é o valor Se ele for 35 Né? Antes dele chegar Em 30 Esse aqui Vai fechar Vai começar a aquecer Pelo contator Né? Vai passar Uma fase Diretamente Para a resistência Aí Vai começar a aquecer Certo? Aí Esse C1 aqui Eu botei Esse laser aqui Só para dizer Que o processo Está ativo Né? Está esquentando Né? Está esquentando E o outro E o outro lá Ele sai aqui Do 12 E 10 Só para dizer Um alarme Caso ele chegue Ele Esse aqui É 50 Né? Se o meu processo É 50 graus Se der Se der Alguma No processo De ele Continuar Aquecendo Poder Cheirar Em 70 70 graus Barro ele Com alarme Por exemplo Está aqui Você não passa Né? Aí Ele vai dar Alar em 70 graus No nosso caso Nosso Na nossa placa A gente colocou Um LED vermelho Né? A gente colocou Um LED vermelho Eu posso colocar Uma sirene Né? Né? Eu posso colocar Uma sirene Fazer aquele reset Lembra daquele Vocês estão lembrados Daquele vídeo Que eu fiz Que a gente Simulou uma falha Se eu não me lembro Foi Simulou uma falha Né? Aí Para me tirar A falha do alarme O alarme Acho que foi do alarme O do Foi do Daquele Do controle de nível Né? A gente fez ouvir Sobre o controle de nível Né? Caso desarmasse A bomba Ou O juntor Da bomba Desarmar Ou juntor O motor Ou revetendo Ia só Um alarme Sonoro E um visual A gente ia apertar O botão de reset Ia calar o alarme Mas o vermelho Ia ficar aceso Que é a falha Posso fazer A mesma coisa aqui Então se você for lá Com os outros vídeos Você traz ele para cá Juta com esse aqui Para que você faz um comando Bem legal Né? Você faz um comando Bem legal Certo? Ele está aqui Beleza? Aí a gente agora Depois dessa apresentação Aqui A gente vai Entender um pouco Das resistências Certo? Um pouco das resistências A gente vai fazer um comando Um pouco das resistências E aí A gente vai fazer um comando Pessoal, eu fiz quatro desenhos aqui Para a gente representar Porque é uma resistência Então, são quatro tipos aqui Mas esses quatro aqui são diferentes Então Esse que está um lado aqui Quando vocês puderem dizer uma resistência Esse que está um lado aqui Esse aqui é uma bobina Vai ser uma bobina Que pode ser um Um indutor Certo? Esse aqui Ele pode ser uma resistência Ou pode ser um resistor Porque são parecidos Então, aqui pode ser uma resistência Elétrica Aqui o mesmo desenho E aqui pode ser um resistor Certo? Vai ser um resistor Apesar dos dois ser elétricos, né pessoal? Mas aqui, ó Esse aqui é uma resistência elétrica Lá no meu diagrama O que eu vou fazer lá? Eu boto aqui, ó 250 volts 4.000 volts Vou saber que aqui é uma resistência de aquecimento Eu vou entender que aqui é uma resistência de aquecimento E aqui Eu vou botar aqui, ó 10K O mesmo desenho Mas a linguagem aqui é diferente Certo? Então, eu não vou confundir O pessoal que vai ler o meu diagrama elétrico Quando eu fizer, né? Eu não sei se eu não lembro Se lá no Eplan Eu falo muito do Eplan aqui Se ele Ele Diferencia isso, né? Eu vou procurar Para pesquisar Se um desenho da resistência Ele Diferencia isso aqui Né? O resistor Porque resistou em que? Tem aquelas listazinhas, né? Isso aqui, ó Esse é o resistor E aquela resistência que Geralmente ela é assim, né? Fazer uma ligação aqui Né? E esse aqui Esse Né? Esse aqui Você vê que ele tem uma seta aqui, ó Tá dizendo que é Ele tem uma variação, né? Você vai ter que ter controle aqui, ó Então, esse aqui É um resistor Olha aqui, ó É um resistor variável Um resistor variável, né? Ele Tem resistor Ele é O corpo dele, ó E assim, ó Aí vem aqui Tem um metalzinho aqui, ó E tem males E aqui Você deve ir para cá Ou para cá Né? Aí você Consegue regular Tanto os ombros Que você quer Para o seu determinado ajuste, né? Ou também Pode ser um potencião O potencião Teria um resistor variável Esse potencião Que a gente usa Em inversor de frequência Em inversor de frequência 5K E até com os tampéis Ele desporta, né? Aquela fonte Com qualquer outra fonte, né? Aí você vai substituir O resistor Aí você vai colocar Um de 10 Um de 5 Né? Ou de 2, né? Aí lá eu mostro lá O que você deve fazer Como é que você faz o cálculo Né? Porque Esses fabricantes Geralmente Ele fabrica O resistor Para 10K Aliás Para 5K Dificilmente Você vai ver Um inversor Que é 10K Ou Né? Ou 2K Né? Aí Aí você não tem Um de 5K Eu tenho um de 2K Ou um de 10K Qual que eu vou colocar? Né? Aí lá tem aí No meu canal Por isso que é Como você se inscrever Porque A gente Tem muita coisa Para mostrar para vocês aí O canal Muita coisa mesmo Né? Pronto Aí aqui Certo? Tá aqui Mostrei para vocês Para vocês Foram desenhar Mesmo que você Não tenha um E-plan Que é Ele é meio que difícil Para você conseguir Né? Mesmo que você Não tenha um E-plan Aí você Foram desenhar a mão Ou Qualquer outro Tipo O cálculo Sinu Né? Também dá para fazer isso aí Né? Aí você pega Me diferenciar O seu desenho Né? É uma coisa que eu sempre Te falo daqui Né? Sobre Diagramos elétricos Simbologia Eu dei exemplo Do meu amigo Que foi fazer um teste Prático Avesse teórico Que Ele Inverteu A simbologia Do disjuntor motor Com O disjuntor pé Demomagnético Né? Isso aí foi verdade Eu só não estou brincando Isso aconteceu Ele estudou Mecatrônica Com mim Você sabe Ele não passou Ele Ele tirou Passos de 5 Na média É Por isso que eu aconselho A vocês É sempre estudar Os diagramas Né? Outra coisa Também Importante para vocês Que eu fiz um vídeo aí Sobre as normas NR e NPR Que é voltado Para a eletricidade Assista Assista também Para você É Tornar Qualificado Mais qualificado Para você Ficar diferente dos outros Diferenciar Porque Curso de comando Você vai ver em todo canto Né? Curso de inversor de frequência Você vai aprender Né? Aí você está na fila Aí O A O B E o C Sabe comando Sabe inversor Né? Sabe série P Aí você também sabe Comando Sabe inversor Sabe série P Aí você tem um diferencialzinho Você Entende as linguagens Das normas Você sabe o que é uma NBR Sabe o que é uma 5410 Vai saber o que é uma 7195 Né? Isso é tudo voltado à eletricidade Na indústria Tudo Na indústria Né? Vai Ganhar mais conhecimento Né? Talvez sem inuso Né? Mas só de você saber E você Conversar com alguém Né? Você vai ter Uma diferença Muito maior Do que os outros Né? Então a gente fica Por aqui Ó A gente finaliza o vídeo Para não ficar Muito extenso Eu vou voltar Nós vamos voltar agora Vamos fazer uma Ligação De resistência Tipo assim Eu vou pegar Três resistências Inclusive Essa resistência Que eu vou apresentar A vocês Aqui ó Eu vou pegar Três dessa aqui Três dessa Se eu fosse ligar Ela aqui Ela assim Né? Fase Neuro Fase Neuro Fase Neuro Né? A gente vai fazer Nós vamos ligar Ela acima Na fasca Depois nós vamos ligar Ela acima Trifásca Aí eu vou Eu vou mostrar Para vocês Qual você Se você tiver Mais de Se você tiver Digamos Seis resistências Aí você vai ligar Em trifásco Ou vai ligar Em monofásco Né? Deixa no comentário Essa pergunta Aí que eu fiz Né? Para eu saber Como é que está A sua lógica O seu pensamento E eu vou voltar Depois Para a gente Ver isso aí Na prática A gente vai ligar 220 Vai ligar E 380 Qual é o melhor? Eu ligar 220 Ou ligar 380 Aí voltando aqui Né? Eu deixei um link Com essa resistência Zinha aqui Um programador Talvez eu deixe Esse vídeo aqui De novo Né? Caso você Queira Estudar em casa Sozinho Né? Com o Edo Silveira No canal Edo Silveira Você quer estudar Comigo Aí vou Apresentando aqui Você vai fazendo Aí na sua casa Ou no seu trabalho Né? Geralmente todo mundo Que Nós oficia Que é um lugarzinho Para ficar estudando Aí eu deixei O link Dessas resistências Zinha aqui Bem baratinha Na casa não Acho que era 30 e pouco reais E o programador Era 56 Ele vinha com Baixão Muito barato Ele vinha com Aquele Rex 100 Né? Eu já fiz um vídeo Com esse Rex 100 Mostrando os parães Ele é em inglês Né? Mas eu consegui Interpretar Tudo Aí vem O programador De temperatura Ele vem Um termopazinho Ainda vem Um SCR Em 3 Não só É 50 reais Deixei o link Vou deixar de novo aqui Aí eu deixei A resistência E um contactorzinho É o botão Você arrumou por aí Aí você já tem um botão Tem um programador Tem a sondazinha Tem o bar E tem a resistência Aí você Vai começar a trabalhar Em casa Criando seus próprios projetinhos Né? Fazendo Fazendo O 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